Acostumada com a sala de aula sempre cheia, a diretora Moema agora enfrenta o vazio deixado pelos alunos. A gente vê que as salas estão vazias e por enquanto sem uma data para retornar oficialmente. Sim, sem data para retornar. Segundo ela, os primeiros casos começaram a aparecer depois de um passeio. A diretora da escola disse que 26 pessoas, que inclui alunos, professores, funcionários e pais, testaram positivo para a doença. Moema também fala que na segunda-feira um aluno da escola de 5 anos morreu com suspeita de H1N1. A gente fica preocupada porque a gente teve um caso de óbito entre os meus alunos. Eu estou acompanhando todas as famílias. Na festa da fantasia, 4 alunos apresentaram uma febre muito alta. E desses alunos, 2 foram direto para a emergência. Aí no sábado e no domingo eu comecei a receber todos aqueles testes positivados. Para alertar os pais sobre a gravidade da doença, a escola divulgou um vídeo nas redes sociais da unidade de ensino. Eles não tiveram episódio de gripe. Foi uma única febre muito alta. Esses alunos, a maioria deles nem estavam apresentando doente. Estar doente com gripe nem nada. O caso da morte da criança está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. A gente está tentando identificar todos esses casos que estão e conscientizar a população de que a chave para não acontecer isso é a imunização. Além desse caso de Aparecida de Goiânia, a Secretaria Estadual de Saúde também está investigando uma outra morte em Goiânia. Nossa equipe do estado, junto com a do município, já fazendo todo o acompanhamento dessa situação. O de Aparecida nós estamos aguardando mais informações. Todos os dois estão nesse processo de investigação, levantamento de dados, mas é fato que nós temos surto sim. Deixar claro que em Goiás, em 2024, por influência já foram 88 mortes confirmadas, 177 por Covid. Quando a gente avalia esses casos, esses óbitos principalmente, a gente tem os extremos das faixas etárias como os principais atingidos, idosos e crianças. O que chama muito a atenção nesse caso da influenza é que o estado oferece a vacina de graça para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Mas infelizmente, as autoridades vêm enfrentando a baixa procura, como é o caso, por exemplo, do Centro Municipal de Vacinação, aqui em Goiânia, que anda praticamente vazio. A gente percebe que há até uma movimentação, mas ninguém aqui está atrás da vacina da H1N1, o que é preocupante. Desde maio desse ano, nós liberamos a vacinação para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Todas as pessoas têm acesso a essa vacina, mas infelizmente, o que a gente tem observado? Baixa procura. Então, quando a gente avalia a cobertura, nós estamos com 44% para os grupos de risco, que são aqueles que a gente tem a maior preocupação, idosos, crianças, gestantes, imunodeprimidos. Então, para essas pessoas é imprescindível uma dose por ano da vacina contra a gripe, porque ela protege principalmente contra formas graves e óbito, mas também a gente vê redução de doença.